É muito louco, porque a gente faz comédia, ninguém tem que aceitar essa piada. Vocês que vêm no show, vocês aceitam, vocês têm um espírito mais leve. Mas tem gente que não aceita, porque a comédia às vezes vaza para outras pessoas. Então, vira e mexe, eu sou ameaçado. Isso acontece, porque eu mexo com política ainda. Fazer um show, daqui uma semana eu vou para Itajubá, vários ameaços. Vários ameaços. Mas eu vou mesmo assim, porque lá não é uma ilha. Eu consigo fugir. Noronha só se eu fosse o Felps, né, cara? Não tem como eu ir no bagulho. Os caras, você tem noção, uma ilha me odeia, velho. Eu me virei o Jack Sparrow. Só que a diferença é que o Jack Sparrow, ele rouba o tesouro. No caso, a ilha rouba o tesouro de você. Acho que eu estou piorando a minha situação em Noronha. Estou parando para pensar se vale a pena. Caro, mano, o bagulho é muito caro. E aí eu fiquei sabendo o que o pessoal queria fazer no fim das contas, né, mano? Eu falei, o que eles querem no final das contas? Não eles, não é toda a ilha. São algumas pessoas. O que querem fazer no final? Querem me processar. Eu falei, olha lá, estão querendo dinheiro, porra. Aí teve um cara que eu achei engraçado. O cara falou na internet para mim. Falou, Rabin, fica tranquilo. Ninguém vai te processar. Eu falei, pô, que legal. Mas como é que você sabe? Ele falou, você sabe o preço de um advogado em Noronha? Esse cara me deixou mais tranquilo. É muito louco, né? Porque eu fiquei muito triste. Mas teve um lado meu que me deixa meio, caralho, com o ego inflado, sabe? E o que não deve acontecer jamais. Mas eu fico um pouco. Porque, pô, os caras acham que eu sou relevante a ponto de alterar o turismo na ilha. Eu? Caralho, a Bruna Marquezine vai lá, posta umas fotos lindas com aquele bagulho. E o lugar é lindo, né, mano? A gente fica fazendo piada, mas o lugar é fantástico. Pô, o Bruno Galhaço tira foto no bagulho e ele fica feio perto da paisagem. O lugar é bonito, mano. E eles acham que eu sou relevante assim. Eu virei tipo o Jacã dos Picos. Não vão para o Zasca. E para ser rica da Serra não é bom. Noronha é carro. Não tem essa moral toda, viu, mano?